Oi minha gente, tudo bom com vocês? Vim iniciar mais um vídeo aqui pro canal O vídeo de hoje é o vídeo das minhas compras Do mês, né? Veio a minha cunhada, tô aqui com a minha listinha Já não tá trabalhando e eu deixo de vir agora à tarde Porque lá em casa eu tô sem absolutamente nada E eu vou tentar gravar pra vocês Gente, agora a gente tá aqui no caixa esperando passar, né? Pra ir pra casa Olha só, meu carrinho E agora a gente tá aqui esperando passar no caixa Eu e Maria Eduarda que tá aqui atrás Gente, eu vim em casa E vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Ó, comprei dois lentes desse Aí comprei um açúcar Não peguei lente líquido, mas enfim Comprei um açúcar Um arroz desse Tem coisas que não tem aqui Porque a gente tá comprando um aplicativo, tá? Então relevem aí Peguei duas dessas Dias bolachas dessa aqui Quatro cuscuz desse Um café desse Um café desse Quatro cuscuz desse aqui, ó Aí um quilo dessa Shark Duas gamas de tapioca, né? Que eu vou cortar o pão Então eu vou tentar comer tapioca Não tô sabendo que pra mim, né? Mas enfim Peguei um colorau desse Chimichurri que eu tava sem Alguns sucos em pó E aqui duas pastilhas Vindo pra cá tem essa laranja Peguei dois queijos de rolo desse Duas maçãs dessa de rolo E um macarrão de tagarinha Vindo aqui, peguei um macarrão fino Duas maianés dessa Duas cápsulas dessa daqui Dois sucos desse de goiaba Macarrão já mostrei, né? É aqui, ó São Biscotos de Júnior Vindo pra cá Peguei salsicha Peguei três filhas de peito desse aqui Peguei duas linguiçinhas dessa aqui, ó Calabresa fininha, né? Aí aqui, ó Dois morangos Duas bandejas de morango Peguei Quinze raras de queijo Prato Cinco de presunto De peito peru E quase dez de queijo Mussarã Aí aqui Uma margarina Dessa daí que a gente compra de mês em mês Ou não, né? Que às vezes tem mês que a gente nem compra Aí aqui Uma manancia dessa Cenoura Uma cenoura Alho Tá fazendo pastinha de alho Vindo aqui, peguei cremogema Um leite condensado desse E três Desse aqui, triângulo Peguei também esses italaquinhos, né? Que é tipo todinho Aí eu peguei chocolate Cinco de chocolate E cinco de morango Se eu não me engano Aí pra estar deixando a caçada Um ketchup desse Dois danones desse aqui E aqui Duas guaranás Que a gente vai levar pra viagem A gente vai viajar de carro, tá? Então Vai ser duas guaranás Vou pegar o resto pra mostrar Vindo pra cá, gente É o material de limpeza Eu peguei esse Tixan Que a minha criança disse que gostou Aí eu peguei Pegamos uma tira de copo Vamos lá Eu vou tirar junto com vocês Um absorvente Peguei uma bola dessa Um desse aqui Que eu vou dar pro bebê de Milena, né? Que vai deixar de revelação Aí eu trouxe dessa Mas acho que eu vou comprar esse Mas é alguma coisa pra dar também Aí Trouxe oito sabonetes desse Ó, esse aqui é do leite de coco Com alguma coisa Sei lá Uma dessa Uma pasta dessa Aqui os outros sabonetes Aí aqui trouxe isso aqui Que eu não gosto, na verdade Gente, tem que me deblar com isso Mas As axilas ainda vai E eu gosto de usar esse daqui Que ele é muito bom Muito bom mesmo Eu usei ele a primeira vez em Salvador E até hoje foi o melhor Aí eu gosto Comprei um gel adesivo desse da Pato Pra testar essa fragrância de lavanda Que eu nunca tinha comprado Que é só um refil, ó Aí eu comprei Um bom ar desse Um gel adorante Uma vela dessa E um amaciante do mesmo Que eu comprei outro mês E aí E aí E aí